Hahahaha Preto de luxo Preto de luxo Essa é pra bater no paredão Parceiro Aumento médio Aumento médio Aumento médio Bota pra isso Aumento médio Ó Eu fico por baixo e ela por cima Eu fico por baixo e ela por cima Olha o barulhinho Wapo 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 Chapa 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 Pinho Chapa 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 Eu vapo, 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 vapo Solinho, 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 solinho Solta batendo no sol É preto que luxo, aumento médio, parceiro É o som da inovação Eu que tô inovando esse bagulho É pra bater na ilha, é pra bater na ilha Soneca, aumento médio, soneca Eu vapo, 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 vapo É piro que cachorro na chota Sine o paredão, bora, as paredão, as duma paredão Carreira do paredão, lasca do paredão Lê, me assura o golfeira É piro que cachorro na chota Equipe cajassou, caga o paredão Solinho, solinho, solinho E a chota batendo no saco É o rapo, 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 rapo Aumenta o médio parceiro, bota pra atorar, bota pra atorar Respeita o pai Ó, 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 ó Vapo, vapo Ela fica de quatro e uma louca bota 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 E bota, 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 bota Ela fica de quatro e uma louca bota Ela fica de quatro e uma louca bota Fica de quatro, alojude o parede Ela fica de quatro e uma louca bota E bota, 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 bota Batei nosso pagodão, nosso pagodão Puro pagodão, do pagodão Galera do que? Portando os pagodeiros Música, música Pagode é massa, bota, bota, bota Y, B, divulgações É o Vapu, 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 Vapu Vapu, 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 Vapu E o Vapu, 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 Vapu É pirote caçando na chota E a chota batendo E o Vapu, Vapu, Vapu A o Vapu, 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 Vapu Oh, oh, oh